Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luzia Farias. Gente, sabe onde eu estou? No aeroporto da minha cidade. Eu vim aqui hoje, andar um pouco, mas não tem nenhum avião no momento aqui. O Dracena é a minha cidade, que é o aeroporto. Que lugar bonito, cheio de paisagens. Pena que não tem nenhum avião na área. Isso aqui deve ser de carregar a mala das pessoas. Ali tem um tratorzinho de cortar a grama. Tem um pé de manga bem grande aqui. Um não tem vários. Gente, ainda agora passou. É que eu estava com o celular desligado. Passou um casal de arara, mas não deu tempo de filmar elas. Gente, olha que paz que é aqui. Não se escuta um barulho, a não ser dos pássaros. Tem os pés de manga ali na frente. Ali do outro lado do aeroporto é tudo cana de açúcar. Ali do outro lado do aeroporto é tudo cana de açúcar. Um não estou vindo. Mas então está melhor. Tchau. 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 Vamos lá. Gente, pela grade aqui, estou filmando a cana-de-açúcar. Elas estão pequenas ainda, estão novas ainda, mas aquele capim verde lá, é tudo cana-de-açúcar. Estou debaixo de uns pés de manga, aqui uma sombra boa. Tudo pés de manga. As mangas daqui já acabou, deu muita manga. A caixa d'água ali, pé de coqueiro, vai dar fruto. Está verde ainda. Esse é aquele coquinho azedo que fala. Aqui a gente conhece por butiar. A grama está toda paradinha. Acho que foi cortada hoje, porque está cheirando o grama aqui. Tudo bem limpinho, tudo bem cuidado. Muito lindo aqui. Aqui tem uma torre. Gente, eu saí do aeroporto agora. Parei aqui para mostrar os bois para vocês. Aqui a minha região é de agropecuária e cana-de-açúcar. Olha que lindos, boia, boiada. Tem bastante. Deixa eu ir mais perto mostrar para vocês. Gente, ele estava bem aqui pertinho de mim, mas eu acho que assustaram. Foram para lá. Acho que eles pensam assim, quem é essa mulher que está aí filmando nós aqui? O touro está bem ali. Foram embora. Para quem não sabe, eu moro aqui em Dracena. Eu gosto de mostrar a natureza. Cidade de Dracena. Região de cana-de-açúcar. Agropecuária. Eu gosto de mostrar a natureza. Estou sempre mostrando a natureza. A natureza que Deus fez, que Deus deixou, que Deus criou. Coisa linda. A natureza de Deus. O sol está bem quente. Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar esse vídeo aqui. Gente, deixa o like aí. Eu estou aqui de frente com uma cerca de arame, né? É proteção. Porque senão não teria nem coragem, né? De encosta aqui. É muita boiada. Deixa o like aí para ajudar meu canal a crescer. Um abraço aí para todos os meus inscritos. Fiquem com Deus e na paz.